Voltando para ele, Ricardinho, entregando para o Kelvin, a marcação apertou, chama o goleiro, não pode voltar nele, já toca na frente, vem Charuto no carrinho, ela volta, Lucas Gomes, chega no carrinho de novo, Mithiwé. Dois carrinhos seguidos, depois o Mithiwé agarrou. Ih, feiado, não faz isso não, cara, o espetáculo está tão bonito. Olha o fone, hein? É o Pepita, né, que está ali envolvido. O Gennaro tenta tirar o Pepita dali. Se perguntar agora, ninguém nem lembra por que está acontecendo isso aí. Alguma coisa com o Lucas ali, aí teve um empurrão no Pepita. Necessário, um jogo tão bacana, cara. Começa esse negócio de briguinha, aí chega o cara da torcida que vai lá querer brigar também, aí chega o preparador físico, tem que ir para ali e tentar acalmar os ânimos e não... Gente, pelo amor de Deus, tem motivo, está tudo maravilhoso, não vamos estragar a festa, está maravilhoso o jogo. Outro dia eu fiquei três dias brigado com a minha mulher, aí eu perguntei para mim, mas por que eu estou brigado? Eu não lembrava. E fiquei três dias. Ah, a menésia não lembrava. Não, pô, não lembrava mesmo. E é igual a isso, perguntar ninguém sabe não, Marcelo. O que aconteceu? Ninguém sabe, pô. É o famoso quadro Cenas Lamentáveis, tem que ter vinheta, tem que ter vinheta, tem que ter vinheta, quando aconteceu isso, vinheta. Aí pronto, aí acabou, tá realmente, ninguém vai lembrar, né? Ô Camila. Amarelo para o Pepita, para o Lucas Gomes e para o Murilo. Todo mundo amarelado. Vitio E também levou e não gostou não. Juizão saiu distribuindo amarelo. É isso aí, Juizão. Bota a ordem na casa aí. Menino até do banco levou. Não lembra que foram dois carrinhos seguidos ali, né? Um um pouquinho mais forte, alguém reclamou aí, começou o tumulto, blá blá blá. Rapaz, foram quantos amarelos aí, são no escombo. Olha o Genaro, olha o carrinho. Estou pegando aqui, já te passo, Dadan. Valeu, Camila, vai com calma aí, não tinha pressa não, porque foram muitos.